É, em casa não tem jeito, em casa não dá pra você ser muito bravo, né cara? Sua mulher já pegou sua arma? Não, não. Não é bom, cara. Tipo de precisar, não, exemplo. Tipo assim, ó. Ó, amor, eu não tô aqui. Se entrar alguém é assim que faz. Não, não, é lógico, você tem que dar as dicas pra mulher, né? Mas não pode ensinar ela a tirar muito bem, assim, pra ficar muito legal que você pode ser a vítima, entendeu? Vai por esse lado aí, vai por mim, cara. E outra coisa também, tem cara que é o seguinte, o polícia aí chega em casa e fica... Uma vez eu fui lá levar um negócio lá pra mulher, a mulher do cara nem era polícia. Ela abriu a porta e falou assim, qual que é Rio? Aí eu perguntei, sua mulher é polícia? Ela falou, não, velho. Ela perguntou qual que é Rio? Não, eu ensino o código Q pra ela. Ó, velho, vai meter com a sua mulher, pô. Não fica ensinando porra de código Q pra ela não, caralho. Ah, mano, dá licença, cara. Ó, o pessoal tá perguntando aqui pra me falar que...